Com muita alegria Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Carinhosamente, aproveitando que estão de pés Vamos ler o texto do qual eu quero tomar base Para ler e para falar-lhes da mensagem que está em meu coração Tendo em vista que estamos em um trabalho, em um congresso de emissões Então eu quero falar-lhes uma palavra estimulativa Acerca do poder do Evangelho Romanos capítulo 1, versículo 16 Há uma expressão do apóstolo Paulo que diz Versículo 16 do capítulo 1 da epístola aos romanos Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer Primeiro do judeu e também do grego Quero tornar os nossos assentos Enquanto os irmãos se acomodam Eu externo a minha gratidão a Deus pelo privilégio De se participar deste trabalho, deste congresso Que tem um teor de uma contundência nacional e internacional E conselho que não sou merecedor Agradeço ao pastor Anderson do Carmo com a sua muito digna esposa Pastora Frodelice Com todo o coeso ministério que ladeia este casal Na condução desta igreja, deste ministério Como também a toda a membrensia que faz parte desta igreja Que Deus vos abençoe Louva a Deus pela vida dos que passaram antes de mim Desde os pregadores, os cantores, os que virão após E louvando a Deus pela vida do pastor Wagner Que trouxe-nos uma palavra maravilhosa De que sempre Deus deixou alguma coisa funcionando Eu quero tomar por base este texto Para falar-lhes acerca dos improváveis Diga comigo, os improváveis Se nós observarmos a epístola que Paulo escreve aos romanos Os irmãos vão te conviver que esta escrita, esta carta Ela resume-se em um anelo literal, físico Da qual o apóstolo teria vontade de instalar Por conta que esta cidade estava o contexto imperial E não era qualquer cidade Era a cidade capital do império Isso implica dizer que o termo que Paulo usa Era uma contundência natural Desde a Palestina e também por todo o continente Onde na época o Evangelho ia chegando Se nós observarmos a Bíblia e o contexto literal Nos mostra, literário Que a palavra usada aqui Ela tem um som pejorativo A palavra, ele a identifica Tendo em vista que o poder do Evangelho O Evangelho, a sua essência A palavra é boas novas Ou notícias de boas novas Falando-se a de Evangelho Era a notícia de que Deus Iria estabelecer o reino dele na terra E para isso havia uma profecia De um rei ungido Portanto, esta palavra Ele é categórico Vejam que ele identifica Ele diz Eu não me envergonho Se nós observarmos Independente do dialeto, do idioma Das circunstâncias da cultura Esta palavra vergonha Está associada com miséria Com desastre Com coisas ruins Em todas as circunstâncias Os irmãos são testemunhas Que muitas vezes nós falamos Eu me envergonho 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 Mas ele neste texto Ele identifica Eu não me envergonho Do Evangelho de Cristo Jesus Haja vista O Evangelho era algo Que nunca tinha acontecido Era notícia extraordinária Era o reino de Deus Se implantado na terra E os irmãos Hão de convir Que este patamar Desde o antigo testamento Pertencia a Israel Como ainda hoje pertence Por isso que Paulo faz menção No capítulo 11 Que Deus endureceu a Israel E para que nós entrássemos Isso implica dizer Que Israel deu mais valor A letra E não a graça Ele se envolveu tanto com o Estado Se envolveu tanto com a situação Literal Material Que esqueceu Que a própria lei Apontava para este momento Então Quando nós observamos Todo o contexto Entendemos Porque Paulo Usa esta expressão Em um contexto desafiador Se nós observarmos O contexto da cultura Tendo em vista Que Israel Era o maior Projeto missionário Até aqui No contexto Da visão transcultural De uma visão internacional Então Israel Tinha na sua cultura O aprendizado legal Da lei Com base Nos cinco primeiros Livros Da lei De Moisés Por isso Que diz A cultura Dos hebreus Que era comum Que uma criança Ela que tinha aptidão Ou que a maioria Das crianças hebreias Ou judias Elas não eram Totalmente analfabetas Porque Era um dever Dos pais Ter a preocupação De ensinar A criança O caminho A seguir E este caminho Estava Baseado Na lei Para quando ele crescer Não desviar Do caminho Por isso Que o contexto Cultural Nos diz Que a partir Dos cinco A seis anos De idade A criança Judia Começava A aprender A lei A desfrutar Do conhecimento Da lei Com o propósito De futuramente Se tornar Um discípulo Se tornar Um promulgador Se tornar Um mestre Se tornar Alguém De renome Alguém De eloquência No contexto Da lei Quando Eles estudavam O primeiro Período Que dava-lhe o conhecimento Básico Da lei E até Os dez Aos onze Anos Este primeiro Período As crianças Tinham Pura Obrigação Aprender Estes cinco Primeiros Livros A base Da lei Portanto Quando eles Completavam Doze Anos De idade Na sua Maioria Era a idade Que era Fundamental Era quando Eles passavam Na sua cultura A fazer parte Das festas Solenes A ser contado Como um homem Que deveria Ser preparado Para um futuro Então Eles aqui Passava Pelo A sabatina E a sabatina Vinha Dos seus mestres Segundo A época De Jesus Havia Dois Mestres Famosos No contexto De sabatina Que liderava Todo o contexto Acadêmico Era irreal E chamar Estes dois Sobressaia Sobre As sabatinas Portanto Quando estas Crianças Completavam Doze anos Automaticamente Elas passavam Por esta Primeira Avaliação Segundo Das suas Respostas É que Mostrava O gabarito A contundência De ser Alguém Importante Algum Intérprete Algum Praticante Real Da lei Por isso Que a Bíblia Fala Que quando Jesus A história Bíblica Diz Quando ele Comprata Doze anos Ele vai Para a Páscoa E se perde Do pai Da mãe Quando Quando ele É reencontrado Então A Bíblia Diz Que ele Estava Sendo Sabatinado Pelos Escriba Pelos Doutores Para Provar Se ele Tinha Conhecimento Jesus Ele se Destaca Tanto Nesta Sabatina Que não Só Respostas Mas a Interpretação Da lei Que ele Dava Deixava Os doutores De boca Aberta E diziam De onde Vem Tanto Conhecimento Então Jesus Se destaca Nesta Sabatina Portanto Aqueles Que não Se destacavam Se Tornavam Improváveis Aqueles Que não Tinham Acesso Se Tornavam Improváveis Por que? Porque Eles Não Tinha Aptidão Não Tinha Capacidade Para Se Tornar Um Talmidim O Cuja Palavra Na Essência Quer Dizer Discípulo Então Este 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 Povo Eles Não Tinha Capacidade De Ser Um Discípulo De Um Mestre Por Isso Que Eles Eram Descartados E Não Tinha Probabilidade De Defender De Pautar De Pregar De Anunciar A Visão Ou Julgo De Um Mestre A Palavra Julgo Dita Por Jesus É É Simplesmente A Interpretação Da Lei Que Ele Pregava Como Também Os Outros Tinha Sua Então Cada Mestre Tinha Os Seus Discípulos Aqueles Que Se Destacavam Eram Automaticamente Selecionados Porque Para Os Mestres Estes Têm Futuro Estes São Os Posterior Promulgador Da Lei Então Eles Começavam O Segundo Período Que Era A Lei Terminou Vinha Os Salmos Os Profetas E Os Históricos Eles Iam Além Da Literatura Eles Também Tinha A Obrigação De Aprender No Dia A Dia O Que O Mestre Ensinava Desde Um Contexto Histórico Que Um Discípulo Escolhido Pelo Mestre Era Uma Honra Tão Sobrenatural Porque Dependente Da Honra Do Valor Da Altura Do Mestre Aquele Discípulo Era Honrando O Discípulo Era Honrando Pelo Mestre Então Eles Distanciavam Poucos Mestros Do Mestre Três Passos Ou Seja Aonde O Mestre Ia O Discípulo Tinha Que Estar Atrás O Que O Mestre Fazia O Discípulo Tinha Que Estar De Olho Porque A Função Do Discípulo Era Se Tornar O Mestre E De Preferência Como Seu Mestre Foi Então Eles Eram Honrando Quando As Pessoas Viam Aqueles Novos Discípulos Talmud Talmud Seguindo Seguindo Seus Espectivos Mestres As Pessoas Já Identificava É Honrando É Intelecto É Top É Escolhido Este Tem Futuro Enquanto Os Outros Descartando Só Tinha Uma Opção Ou Desistir De vez Ou Aprender Uma Profissão Que O Pai Designava Era Pescar Era Fazer Peças Era Artesão Ou Também Trabalhar Na Indústria Ou No Mar Isto Era O Que Sobrava Portanto Os Irmãos Observem Que A letra Esta Nova Geração De Discípulos De Israel Havia Se Corrompido Havia Se Deteriorando E A probabilidade Era De A corrupção E O Contexto Da Letra Prevalecer Então Quando Jesus Entra No Cenário Vejam Que Aqui Estar A Palavra Ele Veio Trazendo Novas De Grande Alegria O Reino De Deus Estabelecido Na Terra Porém Era Para Israel Então João Quando Lá Na Frente Escreve O Evangelho Ele É Taxativo Ele Diz Ele Que No Começo Era O Verbo E O Verbo Estava Com Deus Porque O Verbo Era Deus Ele Diz Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele E Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Ele Era Luz Que Ilumina Todos Os Homens A Luz Esplandeceu Mas Os Homens Não O Conheceram Houve Um Homem Este Não Era Luz Mas Ele Foi Enviado Por Deus Para Dar Testemunho Da Luz O Seu Nome Era João A Luz Que Ilumina Todo Mundo Brilhou Nas Trevas E As Trevas Não O Conheceu Mas Ele Veio Para Os Que Eram Seus E Os Seus Não Receberam Mas A Todos A Todos A Todos A Todos Que Cleiram No Seu Nome Ele Deu Lhes O Poder De Se Tornarem Filhos De Deus Então O Que Deixou O Sistema Religioso Encabulado É Que Era Improvável O Que Jesus Fez Porque Na Lógica Era A Experiência O Contidiano A Letra Dizia Que Jesus Tinha Que Escolher Os Top Line Os Que Tinha O Conhecimento Os Que Passaram Na Sabatina Para Provugar Se Este Evangelho Fosse Verdadeiro O Que Eles Não Esperavam É Que Quando Jesus Aparece Pregando Este Evangelho Ele Aparece Com Doze Improvável Na Visão Da Letra Ele Aparece Com Doze Sem Analfabeto Cujo Sistema Já Tinha Renegando Aqueles Que Não Tinha Probabilidade Para Ninguém Segundo As Psicólogos Psicanalistas Eles Dizem Que Daqueles Doze Discípulos Onze Não Tinha Probabilidade De Ser Discípulo De Um Mestre Portanto O Que Impacta O Sistema É Que Quando Jesus Começa Anunciar O Evangelho Agora Ele Vem Do Lado Pejorativo E Acompanhado De Quem De Doze Improváveis Para Virar A História Do Planeta Para Tocar Fogo Na Terra E Para Pregar O Reino De Deus Estabelecido Entre Os Homens O Que Chama Atenção É Que Quando Jesus Começa A Promulgar O Seu Evangelho Ele Contrasta Com Com O Poder A Religião Porque A Religião Tinha Gente Top Tinha Gente Que Tinha Conhecimento Tinha Gente Que Tinha Anel Tinha Gente Que Tinha Diploma Tinha Gente Que Tinha Estátua E No Grupo De Jesus Só Tinha Na Maioria Ou Quase Todos Improváveis E Ignorantes Inletrados E Induto Só Que O Grupo Menor O Grupo Improvável Tinha Uma Coisa Do Lado Tinha Estátua Conhecimento Fama Postura Mas Do Outro Lado Tinha Jesus E Aonde Tinha Jesus Onde Eles Passavam O Cego Via O Cocho Levantava O Surdo Voltava A O O Quem Não Tinha Esperança Começava A Ter Prostituta Era Restaurado Quem Ninguém Dava Valor Jesus Ia Lá E Trazia De Volta O Milagre Acontecendo E Eles Não Entendiam Tinha Presença Tinha Fogo Tinha Graça Tinha Um São Para Mudar A História De Vidas Não Adianta É Bom Ter Os Dois Não Adianta Ter Mil Diplomas Não Adianta Ter Anel Grande Não Adianta Ter Estátua Não Adianta Ter Trinta Milhões De Visualizações Se Jesus Não Tiver Se Não Tiver Um São Se Não Tiver Fogo Se Jesus Não Tiver Baixa Bola Baixa Bola Se Tiver De Escolher Escolha Os Dois Mas Se Tiver Uma Opção Escolha Um São Que É Um São Que Faz A Diferença É Um São Que Faz A Diferença Dá um Toque Quem Está Ao Teu Lado Diga É Um São Que Faz A Diferença A Onde Jesus Passava Milagres Aconteciam Do Outro Lado Matava Carneiro De manhã Matava Novilho À Tarde À Noite Mas O Escudo Era a Mesma Coisa Jesus Chegava Em Praça Pública Jesus Subia Nos Montes Não Precisava Matar Boi Não Precisava Matar Carneiro Mas Quando o Povo Saia De lá Dizia Nunca Ouvimos Ninguém Com Tanta Autoridade Nunca Vimos Ninguém Transmitir Tanta Segurança Feito Ele E Por Isso Vão Tentando Querer Matar Jesus Por Isso Vão Tentando Tentar Para Jesus Qual Era o Motivo Ele Se Tornou Uma Ameaça Ele Se Tornou Uma Ameaça Para O Sistema E Agora Querem Prender Não Conseguem Oferece Lhe Propina Ele Não Aceita Porque Quem É Cheio Gente Dessa Fama Desse Fogo Não Se Vende Quem Anda Com Jesus Não Se Vende Quem Anda Com Jesus Não Aceita Propina Não Um Dia Vieram Me Ligar Recebi Uma Ligação E Era Muito Contudente Porque Eu Nasci Na Roça Vivei Na Roça Pobre De Doer Desconhecido Sem Privilégios Quarenta Anos Vivendo Na Roça Com 27 Anos Aceitei Jesus Passo A Passo Ele Mudou A Minha História Quando Jesus Muda A Minha História O Telefone Vem Pastor Genival Pois não O Senhor Tem Mais De Dois Milhões De Acesso Em Um Dos Seus Vídeos Eu Digo Não Sei Eu Não Olho O Vídeo Eu Não Acompanho A Internet Por que O senhor Está Falando Isso É Que A Gente Quer Contratar O Senhor Me Contratar É Queremos Ser Seus Agentes Publicitários A Nossa Agência Internacional O Senhor Vai Pregar Em Toda Parte Do Mundo Nós Vamos Lhe Dar Suporte Vamos Controlar Sua Agenda O Senhor Vai Aonde A Gente Mandar O Senhor Já Veio Europa Eu Disse Quase Todo Mês Eu Passo Por Aí Pregando Evangelho O Senhor Conhece América Eu Disse Umas Duas Vezes Por Mês Eu Vou Lá Ora Qual É A Sua Agência Eu Disse É Maior Do Que A De Vocês Quem Quem O Nome Do Céu Pega Caneta Pode Falar Pastor Jesus De Nazaré Jesus De Nazaré Jesus De Nazaré Sabe Como Você Dá Um Toque Em Quem Dá O Solar Diz Ele Não Se Venda Aí Agora A Bíblia Diz Que Tentavam Matar E Tentavam Matar Jesus Para Dissipar A Ameaça E Fizeram O Que Prenderam Prenderam Jesus Três Anos E Alguns Meses Ensinando Os Discípulos Sobre O Que Era O Rei Levam Jesus A Cruz Mas Esqueceram De Detail Colocaram Soldado Pelo Lar De Fora Da Tumba E Não Colocaram Por Dentro Eles Se Esqueceram Que Jesus Disse É Necessário Que Eu Padeça E Até Morra Mas No Terceiro Dia Colocaram Jesus No Túmulo Eu Acho Lindo As Últimas Três Horas De Jesus Naquela Cruz O Projeto Foi Tão Bem Feito Que Eles Causaram Projetaram Tudo Tão Bem Feitinho Que Que Discípulos Dissiparam Se Um Negou Outros Queriam Voltar Para Casa Tudo Bem Feito Três Últimas Hora De Jesus Na Cruz Não Tinha Um Discípulo Para Tirá-lo Da Cruz Três Anos E Meio A Ameaça Da Cruz Colocou Para Correr Mas Foi Naquele Momento Quando Parecia Que Ia Ser Enterrado Com Inigente Que Dois Homens Do Alto Escalão Da Cultural Chamado José De Arimaté E Nicodemos Foram Impactados Com A Pregação De Jesus Os Únicos Missionários Que Acreditaram E Investiram Em Um Cadáver Crucificado Aí Quando Não Tinha Discípulo Aparecem Esses Dois Anônimos Que Vai Ao Governador E Diz Nós Queremos Investir No Corpo Dele Tira Ele Da Cruz Vamos Com Vestilo De Linho Fino Vamos Comprar Um Túmulo No Lobo Ele Não É Qualquer Um É Um Difunto Mas É Rei Colocou Na Túmula Chamado Jesus Chamado Jesus Chamado Jesus Colocam Três Horas Depois Chega A noite Primeiro Segundo Dia Terceiro Dia A morte Não suportou As cordas Da morte Foram Quebradas O Grilhão Da Morte Foi Quebrado E a Bíblia Diz Que os Anjos Tiraram A Pedra Do Túmulo E o Glorioso Rei Dos Reis Senhor Dos Senhores Proclamador Principal Do Evangelho A Palavra Viva Sai Do Túmulo Ressuscitado Ressuscitado Para a Glória De Deus Escuta Aqui Gente Olha que Coisa Linda Jesus Ressuscita Isto é Missão Gente Isto é Evangelho Aqui Ele Ressuscita Qual é O discípulo Que vai Procurá-lo A Notícia Era Pedro Negou Ele Sabia Tomé Está Dizendo Que Não Acredita Que O Senhor Está Vivo Os Discípulos De Amaus Já Arrumaram A Mala E Vazaram Jesus Vai Atrás De Um Por Um Ele Não Desiste De Nenhum Isso É Lindo Ele Não Deixa Nenhum Para Atrás A Não Ser O Que Morreu O Que É Que Eu Aprendo Aqui Escutem Eu Não Estou Defendendo O erro Nem Estou Coadunando Com o erro Do senhor Ninguém Mas Estamos Vivendo Em um Período Que A Gente Prega Missões A Gente Fala De Missões A Gente Fala De Evangelho E Você Sabe Que Não É Fácil Você Sabe Que Tem Dia Que A Gente Chora Dia E No Para Vencer A Carne Tem Semana Que A Gente Passa Sejuando A Semana Toda Então Um Dia Após O Outro E Uma Noite No Meio Não É Fácil Mas Nós Não Somos Super Crentes Nem Super Heróis Somos Super Humanos Somos Seres Humanos Sujeito A Erros Usa Falhas Aí A Gente Luta Para Ganhar Alguém E Às Vezes Se Alguém Está Com Dez Vinte Anos Na Igreja Comete Um Erro E A Primeira Coisa É Excluir Não Não Nem A Paz Do Senhor Mais Não Faço Parte Do Nosso Grupo Eu Vim Buscar E Salvar Os Perfeitos Não Os Que Tinha Se Perdido Então Olha Para Quem Está Ao Teu Lado E Pergunta A Ele Diz Deixa Eu Te Perguntar Uma Coisa Diga Ele Deixa Eu Te Perguntar Uma Coisa Se Um Dia Eu Falhar Você Vai Me Buscar Vai Me Socorrer Jesus Vai Atrás De Um Por Passa Quarenta Dias Com Eles Motivando Sobre O Reino De Deus Depois De Quarenta Dias Ele Diz Sabendo Que É Para O Céu Ele Diz Fiquem Em Jerusalém Até Que Do Alto Seja Revestido De Poder A Virtude Do Espírito Santo Descerá Sobre Vós Vocês Serão Minhas Testemunhas Sobre Os Céus Com Dez Dias Depois Pentecostes O Fogo Desce Quando O Sistema Pensava Quando Os Doutores Os Líderes Os Escribas Os Fariseus Pensavam Que Tinham Aniquilado Aí O Fogo Desce Quando O Fogo Desce Vai Junto Para Quem Pega Quem Os Improváveis Pegam Fogo Naquele Dia O Que Eles Não Acreditavam Acontece Em Jerusalém Aí Eles Disseram Não São Todos Eles Galileus Ou Indoutos Não São Eles Sem Conhecimento Da Lei E Improváveis São E Como Nós Estamos Ouvindo Coisa Diferente Entre Eles Eles Estão Falando Outros Idiomas Já Pensou Se Eu Começasse Falar Aqui My Friend Fruentemente Pastor Você Ia Se Admirar Porque Eu Não Estudei Isso Engrei Então A Bíblia Diz Que Eles Começaram Falar Em Outras Línguas Conforme O Espírito Santo Concedia Que Falasse Quando Os Entendidos Viram Isso Correram Para Lá E Viram Se Maravilharam Pelas Coisas Que Viam E O Barulho Era Grande O Fogo Queimava Línguas É Partida Como De Fogo E Quase Três Mil Almas Foram Queimadas Pelo Poder Do Espírito Santo E Aceitaram Jesus Como Salvador O Sistema Ficou Arrepiado Como É Que Pode É Vergonha Os Improváveis Venceram O Primeiro Obstáculo A Lei A Lei Eles Decretaram Vamos Sancionar Uma Lei É Proibido Pregar E Ensinar Nesse Nome Ou Seja É Proibido Fazer Missões Em Nome De Jesus É Proibido Pregar O Evangelho De Jesus Segundo Evento Foi Maior Ainda O Cocho É Curado Entra No Templo Numa Hora De Culto De Oração Todos Sacerdotes Sumam Sacerdote Em Exercício Quando Verem O Cocho Entrando E Saltando A Bíblia Diz Que A Glória De Deus Tomou O Tempo E Todo O Povo De Uma Só Voz Gritava O Milagre E Dava Glória A Deus E Quase Cinco Mil Pessoas Aceitaram A Proposta Do Evangelho Aí Não Tendo O Que Fazer Vem A Terceira Proibição O Termo Vergonha Começar A espalhar É Vergonha Só Quem Segue Esse Jesus É A Crace Miserável Então Ser Crente E Falar Desse Evangelho Era Vergonhoso Gente Você Pode Ver No Novo Testamento Que Quando Se Convertia Alguém Da Alta Não Tinha Coragem De Botar A Cara Para Bater Geralmente Quem Fazia Acontecer A Multidão Que Seguia A Jesus E O Evangelho Era Ralé Era Ex Cego Ex Cocho Ex Prostituto Ex Morto Que Havia Sido Ressuscitado Ex Aquele Que Ninguém Acreditava E Agora Estava Pegando Fogo No Meio Da Rua Dando Glória A Jesus Aí Então Disseram Vergonha Mas Com O Evento Do Cocho Não Tinha O Que Fazer Se Reuniram E A Pauta Era Parar Missões Parar Os Improváveis O que A Gente Vai Fazer Pará Luz Mas O Cocho Está Dando Pulo Ali Gente Isso Prova Que Esse Povo Teve Com Jesus Contra Fato Não Não Argumento Então Traz Eles Aqui Pedro João Em nome De Quem Vocês Fazem Esse Milagre Em Nome De Jesus O Nazareno Aqueles Que Vocês Mataram Mas O Pai Ressuscitou Ele No Terceiro Dia Mas Vocês Não Sabem Que É Proibido É Lei É Contravenção Pregado Neste Nome É Melhor Obedecer A Deus Ou A Vocês Chicote No Lombo Chicote E Joga Na Prisão É O Chicote Tirava Sangue Gente Para Chicote Ar Era Com As Costas Nuas Mão E Pés Amarrado No Tronco E Chicote Batia Jogaram Lhes Na Prisão A Noite Para No Outro Dia Decidir O Que Fazer Quando Chega A Noite No Meio Do Sangue O Anjo De Deus Vem E Abre E Tira Eles Com Sangue Correndo Talvez As Costas Doendo Mas No Outro Dia Logo Cedo Estavam Falando Deste Poder Do Evangelho Pregando Na Rua E Fazendo Missões Não Tem Gente Para Parar O A Gente Faz Reuniram Só Os Top Da Alta Cúpula E Os Doutores E Disseram Eles São Ignorantes São Indoutos Eles Não Conhecem A Lei Então A Gente Vai Pará-los Pela Lei Aí Gamaliel Levanta E Diz Gente Esse Povo É Ignorante Mas Tem Coisa Diferente Já Apareceu Judas Já Apareceu Teudas Se Dizendo Seu Cristo E Morreu Juntou Gente E O Povo Dispensou É Melhor Deixar Esse Povo Do Jeito Que Está Porque Se Essa Obra For De Homem Ela Para Mas Se For De Deus Mas Eles São Ignorantes Então o que a gente faz? Vamos pará-lo pela letra Gente O poder do conhecimento é tão importante Que Às vezes você para para ouvir alguém que sabe falar Entendidos Você fica boca e aberto Um dos motivos de muitos cristãos Uma pesquisa diz Que 70% dos nossos jovens cristãos Que estão cursando o curso superior No final do curso Perde a fé Muitos amigos Desistiram Quando fizeram Cursar O filosofia Então disseram Vamos pará-lo pela letra Aí Gamaliel levanta Diz Eu tenho um menino bom Tem o currículo dele? Tenho aqui Conjecturando Traz aqui o currículo Qual é o currículo? Quando olha no cabeçalho Doutor Saulo de Tarso Conhecimentos Conhecimentos gerais Ele conhece De poema Gentil Ele é conhecedor De filosofia Ele conhece De direito É advogado Também Conhecimentos Acadêmicos Esses daqui Conhecimentos gerais Ele é conhecedor Do mundo Gentil Ele é conhecedor Do mundo Romano E ele tem conhecimento Do mundo judaico Conhecimento religioso Não tem ninguém melhor Do que ele Foi o melhor Da classe É nota 10 É o discípulo Preparado E quem foi O mestre dele Ninguém mais Ninguém menos Do que doutor Gamaliel Então o menino É bom E o nomeia Para parar Os ignorantes E ele entra Pesado Gente Pela letra Ele joga Crente Na cadeia Pela letra Ele faz Crente Perder a fé Pela letra Ele faz Crente Brasfemar Pela letra Ele dá voto Para matar Crente Mas enquanto Ele prendia Enquanto ele fazia Crente Brasfemar O número De crente Ia crescendo O povo Ia falando Fugindo E falando Da palavra De Deus Aí a Bíblia Diz que a palavra Chega em Damasco E Damasco É sacudida Pelo poder De Deus Aí o doutor Fica sabendo Que os irmãos Estavam em Damasco Aí ele vai pedir Carta E diz Eu vou a Damasco E vou trazer eles Presos para cá Se eles não Brasfemarem Mas quando ele vai Para Damasco Uma luz Maior do que o sol Brilhando mais Do que o sol Raiá Doutor Saulo E a sua escolta Cai por terra Pelo brilho da luz E no brilho da luz Ele só teve direito Fazer duas perguntas Quem tu és Eu sou Jesus O que querem Que eu faça Entra na cidade Que eu vou dizer O que você vai fazer O doutor perde a fama O doutor perde o estado O doutor perde o bom emprego O doutor volta para Jerusalém Não volta mais Agora Vai se juntar Os improváveis De uma hora para outra Deixou de ser conhecido Como o famoso Para ser chamado De miserável É uma vergonha Para o sistema Não teve mais direito A escoltas Não teve direito A proteção Terreno Estão querendo Estão querendo te matar O homem Que entrava em Damasco Com tanta pampa Agora sai Pelo buraco No muro Dentro de um cesto Como se fosse Uma bróbora Podre Jogam ele Pelo buraco Do muro Se vira Agora vai aprender Sabe o que é lindo E o que é perigoso Pastor Andrus É que a nossa geração Estamos muito preocupados Com a fama Pregamos um culto Jesus faz Pregamos dois cultos Jesus faz Cantamos Levanta o povão E se esquece da raiz Foram quatorze anos Gente Três anos Em Damasco Três anos Na Arábia Depois de três anos Ele volta E vai a Jerusalém E vai ter com Pedro E com mais ninguém E ele diz Eu não era conhecido De ninguém Eles só ouviam dizer Os improváveis Só ouviam dizer Aquele que nos perseguia Agora Prega A mesma fé Tem um tempo Gente Noventa e quatro Foi quando Jesus Me fez a promessa Dentro do canavial Eu vou levar você Pelo mundo Pobre Contrador de cana O mundo vai ouvir Falar o seu nome Os maiores trabalhos Do Brasil Eu vou colocar você Para restaurar vidas Com três dias depois Foi quando um grupo De obreiro Foi da minha casa E me disse Escuta aqui moreno Esquece aquilo Que tu ouviu O profeta errou Mas porque Você tem três defeitos Você é pobre É analfabeto E você é preto Pode tirar o cavalinho Da chuva Noventa e cinco Continuava na roça Mas na obra Pregando dentro do mato Caixa de som Agora é bonitinha Mas em noventa e três Noventa e quatro Era caixa de som Desse tamanho Que a gente carregava Nas costas Às vezes o sangue Corria Noventa e sete Noventa e oito Nada Noventa e nove Eu chegava Na igreja Os meus amigos Diziam O internacional Chegou Zoando Oi internacional O banheiro Está sujo Pega a vassoura Dois mil Em Deus calado Dois mil e cinco Oi internacional A criança Está chorando Pega ela Para não atrapalhar O culto Comprar pipoca Confeito Nenê 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 Que você vai ser O primeiro pastor Alagoano A pregar Na convenção Alagoana Quem foi dizer A ele Gente Noventa Dormiu e nove Preguei Me abraçavam Me beijavam Dormiu e dez O telefone toca Já não era mais Alô Hello Miss general Yes Há uma unção Sendo derramada Agora neste lugar O Espírito Santo Está renovando O ministério Recebe a unção Que está Descendo agora O Espírito Santo Está levantando Alguém em línguas Diferenciadas Se a Thanksgiving Há uma unção Afastê A Dê-Lha A Dê-Lha I Dê-Lha I Dê-Lha A Dê-Lha O size Não fui eu que prometi, não fui eu que fiz, então por que temor? Estes últimos dias estou respondendo a tua voz, um avivamento vai tomar conta da tua vida e do teu ministério. A minha glória está invadindo este lugar, a minha unção está levantando o caído e a minha presença é real aqui neste lugar. Eu estou renovando os sonhos, eu estou renovando os chamados, eu estou renovando o projeto, porque só Deus e não mudo, diz o Senhor desta igreja. Agora, agora, deixa eu ver o pentecostal, deixa eu ver o barulho dos pentecostais, deixa eu ver o barulho dos improváveis. Depois de 14 anos, O evangelho sacode a Antioquia da Síria, e o Espírito Santo diz, agora chegou a hora. Barnabé, manda chamar Saulo. O poder do evangelho, pastores, é por isso que me perguntam, por que você chora tanto? Não tem como não chorar. Quando você chega no capítulo 13, de Atos, aí você está lá escrito. Estavam todos juntos, orando e jejuando quem? Profetas e doutores. Era impossível acontecer na lei, agora tinha profetas e doutores, profetizando, jejuando e orando. Profetizando, jejuando e orando. Você está pensando, se não fosse o evangelho, esse pretinho estava aqui? Tem lugares que eu chego, que o evangelho me deixa bestinha, como diz o nordestino. Às vezes eu chego lá em New Jersey, em Nova York, JK. Aí o pretinho desce, daqui a pouco, alguém olha e diz, uma foto. Uma foto? Tira foto com o preto, só Jesus e faz isso, gente. Chega lá fora, tem uma BMW, tem um Volvo, uma pica-pona daquela que a gente só vê em filme, esperando o neguinho. Três obreiros devidamente ornamentados, abre a porta de trás e o pretinho não está nem aí. Levanta o pescoço, se eu fui pobre, não me lembro. Diga para quem está ao seu lado, você era improvável, mas o evangelho fez de você provável. Não demora muito. Ele escreve aos humanos, taxado. Ele escreve a carta aos humanos e ele faz questão de dizer, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. É o poder, é o poder, é o poder, é o poder de Deus. Fique de pé, por favor. Pastor Wagner, com todo respeito, me ajuda aqui. Missões. Grite bem alto, chegou. Mais alto, chegou. O século XXI. Diga agora. É o nosso tempo. É a nossa hora. Então vira para essa pessoa que está do teu lado. Se for do mesmo sexo, melhor. A não ser que seja íntimo. Assim como eu estou com o pastor, com todo respeito e hierárquico. E diga para ele, não estou nem aí. Como você chegou no SIM. Neste congresso. Quero saber como você vai sair. Diga para ele, eu vou sair pegando fogo. Diga, me faz um favor. Se depois desse congresso. Se depois desse congresso. Tu encontrar alguém metido à besta. Se você encontrar alguém metido à besta. Algo entendido por aí. Algo entendido por aí. Que pensou que eu estava frio. Que pensou que eu estava frio. Que pensou que eu era improvável. Que pensou que eu ia parar. Que pensou que eu ia parar. Dá um recado a ele. Dá um recado pra ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Diga a ele que a casa dele caiu. Porque eu vou sair pegando fogo. Porque eu vou sair pegando o evangelho. Porque eu não me envergonho. Porque o evangelho é poder. É poder, é poder, é poder, é poder Aleluia, aleluia Adora, 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 adora Ainda, adora, 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 adora Obrigado.